Você tem um mistério no olhar Que eu gosto e não sei explicar Só sei que me faz bem Você tem um beijo tão diferente Que balança a estrutura da gente Sabor igual não tem Em meu corpo uma fogueira acesa Não desiste de ter a certeza De um dia ter você Você mexe com meu coração O que eu sinto é mais que paixão Não dá pra te esquecer Deixa eu sentir Quem sabe o destino traçou Esse amor pra nós dois Em meu corpo uma fogueira acesa Não desiste de ter a certeza De um dia ter você Você mexe com meu coração O que eu sinto é mais que paixão Não dá pra te esquecer Deixa eu sentir Deixa eu sentir o seu corpo no meu Vamos nessa Quem sabe o destino Traçou Esse amor pra nós dois Eu... 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 Eu...